de pessoas em procissão, o governo fala em atentado terrorista. Como é que foi isso, socorro? Amadeu, até agora o número de mortos está em 103, 103 pessoas e quase 200 feridos em duas bombas que explodiram hoje no Irã. E como a manchete fala aí, o governo do Irã disse que foi um ataque terrorista, mas não disse de quem foi esse ataque terrorista. E até agora nenhum grupo assumiu, nenhum grupo se responsabilizou por esses ataques de hoje. Foram duas bombas que explodiram no intervalo de 15 minutos, foram as explodições, a primeira por volta das 3 horas da tarde, horário local, ainda de manhã, horário de Brasília. Você está falando comigo, Amadeu? Achei que você tivesse me perguntado algo. Não, a gente... Não, pode continuar, né? Pode ser um retorno aqui interno, socorro, pode seguir. Tá. Tá, tá bom. Então, Amadeu, uma multidão estava indo prestar homenagens a um general iraniano que foi assassinado pelos americanos, ele morreu num ataque americano, morreu em Bagdá, isso no dia 3 de janeiro de 2020, ainda durante o governo Trump, foi em ordem do governo Trump. Ele era um dos homens mais importantes do Irã, era o general Suleimani. E hoje está fazendo, nesse aniversário de 4 anos, essa multidão ia ao túmulo, fazer uma processão em direção ao túmulo para marcar esse aniversário quando essas duas bombas explodiram no espaço de 15 minutos. Uma bomba explodiu a 700 metros do túmulo, do mausoléu do general e outra bomba a cerca de 1 quilômetro. Há poucas informações até agora, a agência de notícias do Irã diz que essas bombas, uma das bombas teria explodido, teria sido colocada dentro de uma lixeira. Há também informações de que seriam, teriam sido, estariam em dois sacos. E também, segundo a agência de notícias oficial do Irã, essas bombas foram, teriam sido detonadas por controle remoto. A gente vê aí o pânico das pessoas que ia prestar homenagem a isso, que era considerado um dos homens mais importantes. Ele era o chefe da Guarda Revolucionária, uma espécie de exército iraniano, a Guarda Revolucionária iraniana, uma figura muito importante. E a gente vê isso aí, são 103 mortos. Esse número pode aumentar, são mais de 200, são quase 200 feridos. E o medo agora, Amadeu, como você frisou bem no começo, é que a guerra Israel-Ramas se espalhe por todo o Oriente Médio e até além do Oriente Médio. Isso por causa do episódio que aconteceu ontem, em que um dos homens mais importantes do Hamas, do grupo terrorista Hamas, foi assassinado, assassinado com um drone, um ataque de drone israelense, e foi assassinado dentro do Líbano, foi assassinado em Beirute. E agora, o chefão do Hamas, o Hassan Nasrallah, que já falou, que já fez pronunciamento, esse é o terceiro, desde o início da guerra, ele está falando nesse momento. A Poliana aí que gosta, que acompanha sempre essas notícias, pode até ver que enquanto eu estou no ar aqui, eu não estou podendo acompanhar. mas ele já tinha dito que qualquer ataque de Israel dentro do Líbano seria um ponto de, não poderia chegar a esse ponto, aí seria o limite. Se isso acontecesse, a resposta seria forte. O governo do Líbano estaria tentando convencê-lo a não ter essa retaliação. Ele está fazendo pronunciamento agora, Amadeu, e a gente espera o que ele vai anunciar, quais serão os próximos passos do Hamas diante desse assassinato ontem em solo libanês, Amadeu? E lembrando, o Hezbollah é mais forte, é maior, tem mais armas do que o Hamas. Então, se efetivamente eles, porque por enquanto eles fazem ali uma guerrinha fake na fronteira com Israel, mas é coisa, assim, quase protocolar, mas se eles efetivamente entrarem em guerra, tipo o Hamas fez, aí o conflito se espalha e não se sabe como contê-lo. Esse é o fato. E no momento é aguardar que essa retaliação nos moldes que se imagina, essa retaliação não venha. Diga, Pauliano. Estou acompanhando aqui. Estou acompanhando. E se tivermos informações sobre, ao longo do jogo do poder aqui, a gente passa. Vamos para outro assunto? É só para reforçar aí, Amadeu. Pois não. Alô? Essa é a imagem ao vivo. Você já falou, só para reforçar, que eu confundi, eu falei líder do Hamas. Não, é o líder, o líder geral do Hezbollah. Isso. Não é Hamas, como você bem explicou aí, ele está falando nesse momento. Isso. E se, dependendo de qual seja... O medo é ele declarar guerra? O medo do mundo é ele declarar guerra? Pois é, a gente está aqui ao vivo, estamos mostrando. E vamos ver o desfecho desse pronunciamento dele aqui ao longo do programa. Olha só, vamos mostrar agora aqui, com a Socorro, as imagens do acidente no Japão com os aviões. E ontem aqui, quando a gente exibiu as cenas internas que um dos passageiros gravou, a hora que o avião bateu, a hora que estava a fumaça, o fogo. Até nós comentamos, nossa, muito sangue frio e que o avião foi evacuado rapidamente e que ninguém morreu. E agora a Socorro foi buscada, porque começaram a aparecer mais imagens desse resgate, de como as pessoas foram rapidamente resgatadas. Porque o avião, ele teve perda total, foram explosões e fogo que tomaram conta de toda a aeronave. E a Socorro vai mostrar para nós novas imagens desse desespero. Olha como é que ficou o avião. Impressionante. Incrível que um avião tenha ficado desse jeito e ninguém morreu, Socorro. Pois é, do avião grande da Japan Airlines, do avião comercial, ninguém morreu. Amadeu, a aviação, ela aprende com os erros. A cada acidente, os técnicos, os especialistas, eles mudam ou melhoram as regras e as normas justamente para evitar. E foi assim, olha, em 1980, se não me falha a memória, foi em 1980, Amadeu, um avião de uma companhia da Arábia Saudita, precisou fazer um pouso de emergência e fez um pouso de emergência na capital saudita, em Riad. Fez o pouso, mas o piloto não ordenou a evacuação da aeronave, não ordenou essa evacuação imediata. E o que aconteceu? Todos os passageiros, mais de 300 pessoas, todos a bordo do avião morreram por inalação de fumaça. E a partir daí, ficou decidido, a norma é que não só o piloto, não só a cabine, como os comissários podem dar essa ordem de evacuação, se eles avaliarem que é necessário. E foi isso que aconteceu, foi a atuação brilhante dos comissários, claro, junto com o piloto, que fizeram, Amadeu, essa evacuação em que 379 pessoas, isso incluindo a tripulação, eles conseguiram, ninguém morreu. Dessas imagens aí, produção, eu falo daqui a pouco. Primeiro a gente fala desse acidente de ontem. Amadeu, foram 18 minutos entre o momento em que o avião toca o solo, ele tocou o solo, ele colidiu com o avião menor da guarda costeira e ele já explodiu. Foram 18 minutos do momento que tocou o solo, explodiu e pegou fogo, até a total evacuação dos 379 passageiros. A tripulação, o que a tripulação fez? Os comissários, Amadeu, primeiro, quando o avião tocou o solo, já em chamas, pediram que todos os passageiros permanecessem sentados. E todos os passageiros permaneceram sentados, eles obedeceram as ordens. E só depois, o avião enorme, a regra, a norma da aviação é que tem que ter uma saída de emergência para cada 50 passageiros. Só que eles não puderam usar todas porque a gente viu o avião em chamas. Então, eles só usaram três saídas de emergência. E o que a gente viu? Todos saindo aí dessa saída inflável, todos evacuados com segurança. Além também da qualidade do avião. O avião é um modelo novo, como eu falei ontem, um modelo de um pouco mais de um ano, bem mais resistente ao fogo. E o avião segurou bem enquanto todo mundo saiu, todo mundo foi evacuado. Então, Amadeu, a obediência dos passageiros dentro desse voo, ninguém pegou mala, ninguém pegou dinheiro, ninguém pegou passaporte, como deve ser feito, como diz a norma, ninguém, Amadeu. Eles perderam dinheiro, eles perderam os pertences, eles perderam as bagagens, perderam os passaportes, mas todos ganharam a vida, saíram, né? Esse que foi importante. Agora, ao contrário, a gente agora, sim, produção, a gente vai mostrar uma outra imagem de um acidente que aconteceu em 2019 com um avião da companhia aérea russa, a Aeroflot, pousou em Moscou, também num posto de emergência, muito parecido com o do Japão, Amadeu. Também pousou e pegou fogo, eram 73 pessoas a bordo e 41 pessoas morreram. E um dos motivos, Amadeu, é que há imagens, acho que a produção separou essas imagens, as pessoas evacuando, as pessoas andando na pista com malas, com os pertences. O tempo que foi perdido, 41 pessoas morreram, Amadeu. É incrível essa diferença entre a vida e a morte nos segundos. Na hora de uma emergência. 90 segundos. Na hora que o avião explode. E é incrível que as pessoas pensem, né? Meu dinheiro, minha mala, meu pertence, sei lá o quê. Em vez de correr para se salvar. Louvável é a obediência dos passageiros, porque a gente sabe que até antes, assim que o avião toca o chão, muita gente, o avião ainda está em movimento, muita gente já começa a levantar, muita gente... E nada em aviação é por acaso. Tudo é pensado na segurança do passageiro. Aprendeu, Ari? Olha, uma das minhas metas de vida é ter a disciplina oriental, a disciplina dos japoneses, em especial. O socorro sabe que eles são muito disciplinados mesmo. Mas eu não pegaria minha mala de jeito nenhum, depois eu comprava tudo. A Poliana me dá a dica aí da Shen e eu compraria tudo. É a Marta, que é especialista em Shen. Ah, o seguinte, agora... She and... Manchete da socorro sobre fábrica de fake news, Ari. Você sabe como é que é que fábrica industrializa e divulga, dissemina, Ari? Ah, então Brasília está abrindo filiais pelo mundo, socorro. Olha aí. Panfleto disfarçado de jornal, dissemina crimes na Europa e mostra como nascem e prosperam as fake news. Vamos lá, socorro. Olha, Amadeu, hoje bem cedo, um telespectador me enviou um que seria de um jornal irlandês. Alguém escreveu aí na rede social, a gente tem a foto aí, desse jornal irlandês. Ele escreveu a edição de hoje do jornal irlandês The Irish Light, a luz irlandesa, que está mostrando aí a explosão de casos de doenças cardíacas em crianças, que é por causa da vacina. E aí eu me surpreendi, peraí, esse jornal não é irlandês? Bem, é uma publicação irlandesa, não sei, nem posso chamar de jornal, é uma publicação, ele disse assim, inclusive, que era a manchete do jornal da edição de hoje. Nem tem uma peridiosidade, é isso, não sai com tanta frequência, pode sair a cada dois meses, pode sair a cada um mês. Mas quem faz, quem está por trás desse conflito aí, Amadeu, é a cara da extrema direita da Irlanda. É uma mulher, o nome dela é Gemma O'Doherty, ela é a cara da extrema direita, ela é anti-vacina, ela só divulga teorias da conspiração, ela é anti-vacina, ela é anti-imigração, ela é anti-semita, ela é homofóbica, ela já foi presa, ela já foi multada, ela desobedecia as regras, as normas da Covid, ela foi banida do Twitter por divulgar a desinformação e ela está sendo processada, Amadeu, por uma mãe irlandesa. Essa mulher da extrema direita, Gemma, que a gente está vendo aí, ela pegou a foto de um garoto de 17 anos que havia tirado, que tirou a própria vida e ela divulgou a foto nesse panfleto aí fascista, dizendo que o garoto morreu por causa da vacina, sendo que o garoto tirou a própria vida e nem se vacinou. Então, a mãe do garoto está processando por causa disso e o advogado que está defendendo ou a mãe está recebendo ameaças de morte. Então, eu fui ver aí, Amadeu, a publicação, os absurdos, a irresponsabilidade que isso em muitos países aqui da Europa seria proibido e a Irlanda está tentando proibir isso também. Olha, primeiro, vacina mata crianças, não sei se é o que está na ordem que eu estou dizendo, porque eu não estou vendo direito de longe, mas ela já escreveu que vacina, está matando crianças, ela disse que a vacina está matando atletas e citou o exemplo de uma tenista da Austrália, a Ash Barty, e eu fui pesquisar essa tenista, ela deixou de jogar, Amadeu, mas ela simplesmente decidiu parar, decidiu se dedicar à família, teve um filho recentemente, mas pra extremista aí, ela deixou a carreira porque estava doente por causa da vacina. Ela disse também que quem se vacina tem autismo, mas a pessoa, a criança não se vacinar nunca vai pegar, olha o termo, pegar o autismo. E a vacina da provoca câncer, disse que não há crise climática, eu acho que a gente já mostrou essa manchete aí, ela disse que não há crise climática e pasmem, ela chegou a publicar que não existe arma nuclear. E publicou uma foto de Rochilma dizendo que aquilo é mentira, foi apenas bombardeio durante a Segunda Guerra, mas que não existe arma nuclear, é só para amedrontar as pessoas. E de homofobia, entre os absurdos que ela já escreveu, ela disse que os gays vivem 20 anos menos que os héteros. Isso, Amadeu, todos esses artigos, tudo que a gente está vendo aí, não tem nenhuma comprovação científica, ela não cita nenhuma base científica. Então, para a gente ver, essas coisas começam a circular do cuidado que a gente precisa saber ter de onde se extrai informação da Amadeu. Aí a história, aí bota a capa do...